No documento, as instituições externam a intenção de contribuir com o pleno desenvolvimento das atividades da rede de enfrentamento, bem como de empreender esforços materiais e financeiros para a consecução dos objetivos, metas e ações do projeto. O termo de cooperação técnica que dá início à rede de enfrentamento à violência contra a mulher foi assinado na tarde da última terça-feira por autoridades do município. Essa rede, ela iniciou seus trabalhos de formação em julho de 2021 e a partir de então nós temos nos reunidos todos esses órgãos, Ministério Público, Poder Judiciário, as polícias, as secretarias do município, Secretaria de Saúde, Educação e Assistência Social, a faculdade, a UAB, Politec, todos nós nos sentamos, nos reunimos e verificamos o que nós precisávamos fazer para nos ajustar, para que nós fôssemos um só nesse trabalho de proteção à mulher. Nova Mutum conta com projetos sociais que dão todo o respaldo para as mulheres violentadas, ajudando-as a conseguir sobreviver longe do agressor. Com a rede, esses trabalhos serão ainda mais eficientes. Nós acolhemos essa mulher, o CREAS faz avaliação com assistente social, nós acolhemos essa mulher, acolhemos os filhos dela, se ela precisar de um local para ficar, um hotel ou em algum momento, a gente tem a casa de apoio, que é a casa de passagem, até a gente entrar em contato com os familiares, a gente encaminha também para cursos, se ela não tiver renda, a gente dá todo o suporte social para que ela possa se reerguer e voltar a caminhar dignamente na sociedade. A parceria entre as instituições é de suma importância para a rede se manter forte no foco principal, que são as mulheres mutuenses. Quando essa vítima chega na delegacia, antes da criação desse projeto, nós não sabíamos muito bem como agir com essa vítima, onde colocá-la no lar substituto, igual ao encaminhamento para um atendimento psicológico ou para um atendimento jurídico. Então hoje, com a rede de enfrentamento, fica tudo muito mais fácil e integrado. Cada um dos órgãos já sabe o seu papel. Então, a partir do momento que eu tenho a necessidade de encaminhar essa vítima para um atendimento jurídico, eu já sei para onde encaminhá-la. Então vai ficar uma coisa muito mais fácil para esse atendimento ser harmonioso. O projeto propõe ajudar as mulheres violentadas a suprir as necessidades, seja financeira ou emocional, basta a vítima querer receber ajuda. É claro que existem várias outras formas de dependência, inclusive a própria vontade, às vezes a dependência emocional dessa mulher, são coisas mais difíceis de a gente pontuar. Porém, essas econômicas, essas profissionais, a gente conseguiria, com a rede, atendendo todos os focos, tirar essa mulher desse ciclo, desde que ela queira, mostrar para ela que o Estado está aqui, em todas as suas áreas, para poder protegê-la. Os vereadores, desde o início do projeto, apoiaram a causa. A vereadora Lourdes realizou várias indicações voltadas, especialmente para as mulheres. Quando eu entrei como vereadora, eu fiz a minha primeira indicação, que foi a Patrulha Maria da Penha. Aí depois eu também fiz a Delegacia da Mulher. Aí eu fiz também a construção de uma casa de apoio, para atender as mulheres vítimas de violência e seus filhos. E aí, quando eles iniciaram essa rede de proteção, eles me convidaram, onde eu pude falar o porquê que eu tinha feito essa indicação. Foi por conta do meu trabalho como assistente social, dentro do CREAS, do CRAS. Eu vi essa necessidade. Então, eu imaginei que se eu fosse vereadora, eu queria fazer essa indicação, que eu tenho certeza que vai ser útil e vai ajudar muito nos serviços, no combate a essas violências contra as mulheres. O município é um dos pioneiros a inserir essa rede voltada contra a violência à mulher. Motivo de orgulho para o prefeito e também para todos os munícipes. Então, o objetivo é que a gente tenha uma sociedade tranquila, uma sociedade justa, que as famílias vivam em harmonia e saber que se cometer alguma coisa errada, a coisa, o bicho vai pegar. Tchau. Tchau.